Amor clandestino, marciano e dar-se roce Quando a porta se abrir E você vai sair E pedir que eu te esqueça Toda vez é assim Vai fugindo de mim Quase perco a cabeça Quando o relógio avisa Visto a minha camisa E me escondo da dor Nem bem a porta se fecha Você me esquece no elevador Fica a sensação Que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembra o que a gente fez Te procuro no peito Só encontro um vazio Feito um peixe sem rio Me falta um pedaço Sinto então sua boca E o seu corpo sem roupa Dentro do meu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não divide segredos Não tem paz nem sossego Não admite promessas Esse amor clandestino Faz de mim um menino Que ao dormir também chora E adormece querendo Te ouvir me dizendo Nunca mais vou embora Não tem paz nem tenido Não tem paz nem sossego